o salve galera beleza galera que assistiu o que tá antenado no canal e assistir um vídeo que eu fiz uns dias atrás foi um ou dois dias atrás não lembro exatamente faço tanto vídeo né que eu avisei que estaria grátis aí o Alan Wake já tá fechado no canal aqui a versão 360 né um jogo muito gostoso de jogar né tem um desafio bem legal e o For Honor também primeiramente vou pegar o aqui o Alan Wake certo de graça é mais gostoso lógico né ah ele sim ó vou jogar versão do PC também né são PC tem efeitos de luz muito legais aqui ó tem que fazer pedido ele tava 28 reais na cotação brasileira né no dólar brasileiro vamos dizer assim né o real né vamos confirmar aqui já foi tá delícia tá na conta rápido já tá pra estalar já ó eu vou aqui de novo aqui loja pegar de outro de graça também tá na minha conta certo e For Honor pegar esse jogo aqui também tem conteúdo adulto que delícia hein melhor ainda vamos lá ó grátis não galera tem uma criança chorando lá do outro lado não sou eu tô torturando tá é lá fora os vizinhos tô torturando as crianças não sou eu aqui fazer o pedido de 150 e pouco de graça nossa esse barulho foi meu telefone que caiu e o alarme tocou ao mesmo tempo mas ele até despertou o sono dele o jogo aqui ó For Honor vamos dar uma só conferida aqui ó olha que legal velho vamos dar uma olhadinha todos nós morrendo de algum vivo para sempre deixa eu dar uma olhadinha nesse vídeo aqui mostra um pouquinho ah sincute belezinha ah beleza For Honor edição completa hora de bloquear Guerreiros, padrão, 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 estendida, edição iniciantes, estendida ah tá isso aqui acho que as versões iniciantes devem ser essa aqui né modo de arcade essas aqui não tem graficamente não é assim ah o gráfico é aqui assim legal medieval, eu gosto de jogos medieval né requerimentos mínimos aqui mínimos Windows 7 ou Windows 8 ou Windows 10 64 bit apenas né suporte apenas para 64 bit processador Intel Core i7 né ou AMD Phenom 2 4x memória 4GB quer dizer se tiver menos vai dar vai dar engasgo né troca de vídeo bem básica também nada tão tão colossal 2GB apenas armazenamento 40GB bastante espaço hein mano conexão à internet e recomendado Windows 7, Windows 8, Windows 10 64 bit processador i5 ou AMD de 6 núcleo equivalente memória recomendada aqui 8GB beleza passei batido tem mais troca de vídeo troca de vídeo vou nem citar que vocês estão vendo no vídeo se não são cegos né armazenamento é a mesma coisa é a mesma coisa ok tá na loja vamos ver o requerimento mínimo do Alan Wake o Alan Wake o Alan Wake já tem dentro lá no canal não preciso nem falar né quem acompanha o canal já já se ligou como funciona é um jogo muito maneiro mano tá zeradinho o canalzinho aí já é muito bom enfrentar esses caras aqui você mete luz nele e enfraquece ele e mete bala em cima só que graficamente aqui tá me parecendo 360 né os efeitos de luz são melhores vou tentar jogar esse jogo aqui no Ultra pra ver como é que fica vamos requerimento isso aqui rapidão vídeo rápido só pra mostrar beleza lançador 2GB equivalente AMD também equivalente também de 2 a 2.8 quer dizer que é um jogo bem básico né a memória 2GB bem básico mesmo placa de vídeo compatível com DirectX 12MB quer dizer até no laptop da Xuxa deve rodar isso aí espaço em HD 8GB é bem curto é um jogo de 360 então é um jogo bem curto né recomendado Windows 7 quer dizer não precisa muita coisa nem 6420 precisa quad-core cara notebook roda essa bosta aqui é um notebook mais ou menos né pega aquele notebook bosta da da como diz meu amigo da Pose não né compatível com com DirectX 10 1GB de RAM placa de vídeo bem básico mesmo DirectX 10 8 de espaço tá aí galera só pra mostrar pra vocês jogo dessa semana eu tinha avisado pra vocês semana passada né em relação ao For Honor em relação ao For Honor eu sinceridade não faço muita questão de jogar ele entendeu vou testar se eu achar maneiro eu faço um vídeo falo jogo não sei mas o Alan Wake eu recomendo vocês jogarem que é um jogo muito bom e muito divertido também os enigmas são simples vocês não vão ficar preso em enigmas os enigmas geralmente achar alguma coisa ativar alguma coisa é um bagulho básico os chefes são fracos em relação ao último chefe é meio zoadinho mas nada é tranquilo não é um jogo que tem dificuldade muito eu achei muito divertido gostei muito de jogar esse jogo aqui e vou querer jogar um pouco mais beleza fechamos por aqui galera nos vemos no próximo não esqueça de deixar aquele like e se você não é inscrito por favor fica com a gente se curtir beleza se for pra ficar enchendo o saco vaza valeu fui valeu